Olá meu povo, estamos de volta com o Bradfire 3 então conseguimos ativar a antena e agora a gente tem uns lugares que a gente pode ir colônia, que a gente não deu lugar nenhum ou a jardim ou a área do container ponto B e sair acho que a gente vai querer ir para o Dragunier vamos ver para esse container aqui o que tem lá oooooh nem gostou do container gênio da radiança mas tipo, a gente não pode descer ah não, é, tem que ter uma batalha né oh, já temos quase todos Burgos qual situação para dar praios ok então конечно agrupar morreu e é que se cura Shining Claw, Divine Breath, Aura Tudo isso? Mas basicamente aqui não da para ir para lugar nenhum porque a caixa não deixa a gente ir E agora, Dragon Fear ou ponto B? Que ponto B está com o cara que se editia no final? A CIDADE NO BRASIL REMAIN O que é isso? E aí, você saiu desse prédio aí? O que é isso? Todos devemos comemorar! Fique à vontade! Sou o Gryol, patriarca desse vilarejo Ou seja, ele é odiado nos tempos atuais Porque não pode ter patriarca agora Todos aqui são iguais a você Todos somos da Brut, da SGU São dragões! Não se assuste, guardião! Desistimos de nossos poderes e vivemos pra cá durante a guerra Viemos pra cá, vivemos! Para não encontrar os guardiões? Exato! Todo preparado para esse momento Então, esses são dragões sem poderes Esse momento? O que quer dizer? Você saberá em breve Mas, por enquanto, descansem um pouco Oh, príncipe dragão e nobre... Não, isso é um desenho que ficou bosta E nobres companheiros Por favor, comam! Essa carne restaurará a força esgotada pelo calor do deserto Príncipe dragão era legal na primeira temporada Mas, aí depois virou coisa da Netflix Aí, estragaram tudo Aguardamos sua vinda, Rio Príncipe dos Dragões Foi predito por muitas gerações Tá certo que eles vivem nesse lugar Mas, podiam dar uma geral, né? De fazer passar uns concretosinho Consertar as coisas Abós a derrota por nossos inimigos Eles tentaram nos limpar da face Limparar da face da terra Pra sobreviver, tivemos que desistir do nosso poder Ou enterrar-se Profundamente no subsolo Nossos irmãos que se esconderam Muitos deles dormiram Depois de conceber uma criança Eles dormiam pra aguardar o dia Em que a poderosa Brude Possa emergir E agora o dia chegou O príncipe já acordou Tem que ver se esses aí malucos aqui Não tão querendo vingança Rio, você veio aqui Para a cidade esquecida da Brude Dragânia Chame de destino se quiser Podemos dizer onde encontrar o que procura Onde encorar seu inimigo A deusa Miria Rio, você deve despertar seu verdadeiro poder Então enfrentar a deusa Rio está acordada? Old Oman Tipo, mulher véia Rio, você adormeceu depois do banquete Está procurando os outros Eles estão lá fora Olha quem acordou A Brude é incrível Quem pensaria que estavam vivos? Vivendo em um lugar abandonado como esse Como será que o Gar está se sentindo? Pois ele está em uma cidade rodeado Por pessoas que eram seus inimigos Ele está lá, parece deprimido Vamos lá tentar animá-lo Ele está lá Lá onde? Olha Rio, não é fofo? É chamado de Hagda Magda Mesmo que tenha esquecido a guerra Ainda sou inimigo jurado Das pessoas dessa vila Todas as pessoas aqui Suspeitam do fato que você riu Me trouxe aqui com você Eu vim aqui nessa viagem Porque eu perdi minha fé E duvidei das minhas próprias ações De tanto tempo atrás Mas eu sei que isso não é razão suficiente Para as pessoas do vilarejo confiarem em mim A guerra não acabou No coração e mente das pessoas Bem, talvez sim Mas você fica sombrio sobre isso? Ok, então tá As pessoas querem Rio Pegue seu poder E se torne um deus Para elas Para eles E talvez não pareça tão real Que iremos ver deus E perguntar sobre a verdade Mas ainda Foi você que nos disse Para o acompanhar Para saber as respostas de tudo E sabe mais? Você está pensando demais, sabe? Mas enfim Não importa o que os habitantes do vilarejo pensam E sim O que riu pensa Estou errado? Rio O ancião deseja vê-lo Ele é o mais velho de nós De toda a brude Apenas ele lembra da grande guerra Vá para o poço No centro da vila O ancião espera lá dentro No subterrâneo O lugar é tão grande Que ele não passa pelo velho Sério O lugar não passa aqui Vamos para alguém menor Falou lugar Fica aí Seu roia de poço Certeza que a gente vai ter que lutar com o velho Ah, está aqui Esse aqui é do primeiro Breath of Fire Essa parede É uma criatura Que parece uma boneca Ali E esse aqui é o primeiro Ryu Do primeiro Breath of Fire A primeira Nina E os companheiros dele É isso que eu acho legal Tipo A história do primeiro Aparece aqui no terceiro Eu achava que era Com essa aparência Que a Nina ia aparecer Mas essa aparência É da Nina Do Do primeiro jogo Ah, certeza que a gente vai lutar Bom, você veio Bem-vindo, Ryu Sou o ancião Jono Não se engano Pela minha aparência Sou legal Vem cá, meu filho Meu filho Você viu o mural Quando entrou aqui Esta É a história Da luta Do nosso povo A história Do nosso povo Em um passado distante Antes mesmo Da grande guerra É a história De uma luta Contra um grande mal Recorrente E a cada era Um guerreiro Aparece entre a Brute Com seus aliados Ele continua a luta Contra um mal Que parece um mortal E às vezes um diabo O mal Que se chama Miria Miria Deus dos Urcãs O Deus Que você procura Claro Parece que Os Urcãs Nunca se referem A seu Deus A seu inimigo A Brute Pelo nome Falando dos Urcãs Quero falar Com seu amigo O guardião Traga ele aqui Guardião Eu tenho uma questão Para vocês Urcãs E para Miria Quando decidiram Se livrar da Brute Você não se conteve Não é? Mas uma coisa Você deve entender Enquanto se recusa A falar o nome Do seu Deus Ou do seu inimigo Ninguém saberá O que aconteceu Conosco Ou por que Honorável ancião Você nos odeia? Odiar? Talvez haja Alguns de nós Que sim Mas eu não Guardião Não se pode Deixar-se cegar Pelo ódio Ou pelo sangue Derramado Pela razão Que O que aconteceu Com os Urcãs E a Brute Foi o destino Destino Honorável ancião Como assim Honorável ancião Me conte mais Pare de falar Ancião Você é tão velho Quanto eu Já cansei De falar Com você A partir de agora A única coisa Que eu quero É falar Com uma garota Bonita Entendeu? Decidido Agora Sairei falar Com umas mulheres E temos um mestre Kami É Só que esse mal Recorrente Ele acaba aqui Porque no Breathfire 4 O inimigo É um dragão Ah que legal A Nina Não está mais ali Ai Esse bicho gigante Não passa Cadê a Nina Uma vez foi reverenciado Como Ladon O dragão O deus dragão Mas agora é conhecido Como o deus dos viajantes Quer salvar? Não Esse aqui Era um easter egg Esse aqui Era a estátua Onde a gente Salvava No Breathfire 1 Original Legal O velho safado Quer falar com as mulheres E as duas sumiram Os guardiões Os guardiões são burros O deus que eles adoram É aquela criatura Que quer trazer o fim do mundo Nos jogos anteriores E os dragões E os dragões Só não acabaram com eles Porque não quiseram Uh Espada de Damasco Prefiro não perder a agilidade Eu só tenho arma Para ele Pô A Nina é a mão Do Sumiro Não É Olha só se elas saíram aqui ou se elas estavam lá em baixo algum cão, ah, não, elas nunca saíram do meu lado, vamos ver as fadinhas Aumentamos o tamanho da vila e... Ajude, ajude, diga o que devemos estar fazendo para construir nossa vila Ah, mas que saco! Não precisa ficar só se não... Aumentaram, vamos deixar trabalhando para construir então E aí simplesmente eu vou colocar o meu grupo mesmo que eu carrego E aí 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 o mundo, pode ser a Brud. Nosso poder é capaz de destruir o mundo e a deusa Miria temia nossa força e decidiu nos destruir. Mas então quer dizer que Ryu é um dragão mau? Não, criança. Não fique desse jeito. Nós perdemos a guerra porque não usamos nosso poder. Se tivéssemos lutado com nosso poder, nós poderíamos ter destruído o mundo. Então quer dizer que a Brud estava preocupada com o destino do mundo? Eles não são maus? É, se bem que os dragões, na verdade, no Bedfire 4, eles são trazidos de outro mundo, eles não são do mundo que aparece lá. Bem, não é bem isso. Quero dizer uma coisa importante e quero que venha próximo de mim. Você faria isso? Assim? Isso, agora se ajoelhe. E me dê um beijo. O quê? Ryu, o que devo fazer? Por que me pergunta? Faça o que quiser. Bem, eu não sei. Bem, agora que recebeu um beijo, não me arrependo. É hora de fazê-lo. Ryu, vem aqui. Eu não preciso de outro beijo. Preciso falar com o Ryu. Eu ia trocar de personagem, velho, trouxa. Ryu, já deve saber, mas eu devo enfrentar o meu fim. E você, seu destino. Está pronto para que venha a seguir? A Brood, nós esperamos. Esperamos para alegar o verdadeiro poder da Brood para aquele que um dia chegaria. Por isso que desistimos do nosso poder. E chegamos nesse lugar solitário. Para esconder esse poder dos olhos curiosos da deusa. Para enganar Miria e ela pensar que conseguiu erradicar a Brood. Não sei se funcionou. Mas guardamos a essência da Brood por todos esses anos. Aqui em mim. Ele vai virar um cristal, será? Estou pronto para lhe dar esse poder. Ryu, sangue do meu sangue. Deve tirar esse poder de mim, mas tem que ser na porrada. A fim de proteger que a deusa descobrisse, nós colocamos magia especial em torno dessa sala. Em outras palavras, você não poderá usar seus poderes da Brood. Vou usar o verdadeiro poder da Brood. Mas você, Ryu, terá que depender apenas de você para me derrotar. Pô, sacanagem. Agora que eu ganhei habilidades novas? Ah, pagaçada, cara. Obtir, aquela caixa em alturas. Corayろ pra mim o cavalo em um geata para ter destruído. Após 1, рай4, 1, 1, 1, 1, 1, 1 2, 1. O final é que Lu, é por aí, eu puxaste que vai parar. Vou apagar esse dedo em umわかamento... Ele ia vai apagar, ele vaib fella. P closed, lembrou o dia da B sanité. Um Gabigal! Scoisto, indivinha. Um braço e tudo um pouco ב� такая... Ah, vai se foder Eu não dei comando com a Nina, ela se defendeu Ah, não era para a Nina atacar 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 Se inscreva no canal. 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 Então, até lá.